A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública afirma que há uma preocupação com a hipertensão arterial em Capo Verde, uma vez que leva ao fator de risco AVC, principal causa de morte no país. Nós temos muita preocupação com a hipertensão arterial, que como sabe é um fator de risco que é mais importante para a saúde é a causa do AVC, que é a principal causa de mortalidade em Capo Verde. Este ano está a sinalar o ano do AVC, que é precisamente para chamar a atenção da população para hábitos saudáveis. Um dos hábitos saudáveis é a redução ou não consumo do sal, porque o sal neste momento é um inimigo da saúde pública no Morro. Temos mais mortos por AVCs do que por Covid-19, por exemplo, que é uma doença infecciosa, uma pandemia, que está a assolar o mundo. Mas em Capo Verde ainda continuam pessoas a ter AVCs, a morrer por AVCs. Temos a taxa de hipertensão de 30%, isso é muito, quer dizer que 30 em cada 100 em Capo Verde já é hipertenso. E a causa principal da hipertensão é precisamente o consumo de sódio. Pelo que a Marieta Luz Lima defende a implementação da redução do uso do sal. Nós temos que implementar uma cultura de reduzir ao máximo o consumo do sal, porque o sal é prejudicial para o organismo. O sal é um fator importante da hipertensão arterial e muitas vezes nós de Capo Verde estamos habituados a comer sempre com aquele gostinho do sal, que não é saudável. O que nós temos que fazer agora é consciencializar as famílias para pouco ou pouco reduzirem o sal que está a ser utilizado nas casas. Porque assim, se uma criança nasce com esse gosto do sal, vai crescendo e nunca mais acabamos com esse problema. Então é importante, estamos a trabalhar, temos um parceiro importante que é o Ministério da Educação para sensibilizar as pessoas a utilizar outros tipos de ingredientes que também dão sabor à comida, à alimentação, mas que não têm o sódio. Porque o sódio realmente está a ser um inimigo muito importante da saúde pública em Capo Verde. Desta feita, a população deve estar atenta aos fatores de risco para a hipertensão arterial no sentido de adotarem hábitos e estilos de vida mais saudável. Desta feita, a população deve ser utilizada em Capo Verde. A CIDADE NO BRASIL